Irmão, você pode comprar esse pão pra mim? Eu tô desempregado, queria levar pros meus filhos. Ô, amigão, fala com o gerente aí, eu tô ocupado agora. Tá bom, obrigado. Oi, moça, você pode comprar esse pão pra mim e levar pros meus filhos? Não posso, eu tô com dinheiro contado. Tá bom, obrigado. Obrigada. Oi, moça, licença, será que você pode comprar esse pão pra mim? Preciso levar pros meus filhos, só que eu tô desempregado, sem dinheiro nenhum. Ai, moça, ah, é pros seus filhos? É pros meus filhos. Quanto que tá esse pão? Tá 10 reais. 10? Eu já tentei contra as pessoas, mas ninguém ajuda, moça. Ah, peraí. Acho que tem aqui, dá pra comprar. Nossa, sério? Nossa, você não sabe o quanto que isso vai me ajudar, de verdade, obrigado mesmo. Tá, eu espero que te ajude, te ajude mesmo, de verdade. Obrigado mesmo, viu? E por que que você resolveu me ajudar? Ah, moça, sei lá, pros seus filhos, né, passar nessa cidade, estar numa situação também que não é fácil, e aí, aí é complicado pra todo mundo, né, então, não queria. Acho que se eu puder ajudar com um pouquinho que eu tenho, o mínimo da, pelo menos você vai levar um pão pra casa. Uau, que coração que você tem. Então, no caso, você, por estar numa situação parecida com a minha, acabou me ajudando por saber como que é, né? É difícil, né? E a gente precisa, às vezes as pessoas não entendem que a gente não quer estar nessa situação, né? Sim. E aí, mas... Eu já tentei com outras pessoas aqui, eu achei que nem ia conseguir levar esse pão aqui, na verdade. Só você mesmo pra me salvar, obrigado, de coração. Tá bom que deu certo. Tomara que dê pra ajudar um pouquinho, pelo menos. Vai ajudar, com certeza. Você me falou sobre filhos, você tem filho? Tenho uma irmãzinha de oito anos, né? Nossa, que legal. Ela mora com os meus pais, mas eles também não têm uma condição muito boa, e aí, tô tentando fazer de tudo pra ajudar. Tá difícil. Perdi o meu emprego agora há pouco tempo, e aí, né, então, não é. Tá fácil pra ninguém, né? É, a gente tá tentando. Nossa, eu, ouvindo um pouco de você falar, eu já consegui perceber que você deve ter uma história muito boa. Você poderia me contar um pouco mais dessa história? Claro, se não for te incomodar. Ah, minha história? Ah, então, eu sempre sonhei em fazer gastronomia, mexer com comida, né? Sempre gostei muito de cozinhar em casa, sempre cozinhei pros meus pais, pra minha irmã, e aí eu decidi fazer o curso de gastronomia, mas meus pais falam que não é uma profissão, que eles querem que as filhas pudessem dar medicina, alguma coisa assim, que pra eles não é tão sério, gastronomia. E aí, eu até trabalhei num hotel, um hotel bem grande, inclusive, era muito bacana, e aí era com esse dinheiro do hotel que eu consegui ajudar em casa e pagar meu curso. Mas aí eles me mandaram embora e tive que parar. Nossa, meu Deus. Tive que parar o curso, felizmente. Nossa, mas me impressionou a sua atitude, né? Muito legal mesmo que você fez comigo aqui, mas desculpa te perguntar, por que você foi mandada embora dessa empresa? É, então, quando eu trabalhava no hotel, eu trabalhava na parte da cozinha. Era bem legal, gostava muito. Era a área que você gostava. É, só que aí, no final do expediente, sempre sobrava muita comida, e aí eu pregava essa comida e dava pro pessoal de rua. E eles descobriram, aí eles me mandaram embora por isso, infelizmente. Que triste. Estão tentando fazer o bem, ajudando as pessoas, e mesmo assim você foi prejudicada. Eu achava muito desperdício jogar aquela comida toda fora, comida boa, mas acho que eu fui contra as normas do hotel e, enfim, acabou acontecendo isso, né? E agora eu tô aí, tô tentando. E hoje o que você faz? Você trabalha em algum lugar? Então, eu saí da casa dos meus pais, né, já tem tempo, tô com um apartamento bem pequenininho, mas pra mim é... Dá pra se virar. Dá certinho. E aí eu tava fazendo alguns bicos, até fui chamada agora por um call center, mas eles pagam muito pouco. Vou tentar, pelo menos, pra pagar minhas despesas diárias, né? E é isso, eu tive que sair, como meus pais não aprovavam o meu curso e tudo mais, eu saí de casa, e tive que ir para a escola, porque quem pagava a escola pra mim, o curso era o salário do hotel, que eu conseguia pagar, mas agora, sem dinheiro, sem salário, eu não consigo continuar. E nem ajudar sua irmã, você não consegue mais? É, eu tô tentando fazer de tudo, porque os gastos diários já é muita coisa, e o que eu vou ganhar nesse trabalho que eu vou entrar agora é muito pouco, é call center, né, então é bem pouquinho, mas ainda bem que eu consegui, né, pelo menos pra tentar manter os meus custos diários. Eu vejo que quando você fala do seu irmão, seu olho chega a brilhar, né? É. Provavelmente você tem ela como uma filha. Sim, eu tenho. Minha irmã é bem pequenininha, ela tem oito anos. Nossa. E eu sou muito apegada a ela, muito mesmo, e eu me sinto na obrigação de ajudar meus pais, né, pra ajudar pra ela poder ter uma vida bacana, ter que conseguir estudar, tentar fazer o que ela gosta da vida, né? Uau, que coração que você tem. É, como uma filha mesmo. O que que ela representa pra você? A minha irmã é tudo. Como você descreve ela? A minha irmã é tudo. A minha irmã é, eu falo que é o meu raio de luz, porque desde muito, desde quando ela nasce, desde que minha mãe ficou grávida, eu sempre fui muito apegada, eu sempre gostei muito de criança. Ai, minha irmã é, ai, minha irmã é minha vida, né? Dá pra ver, no sorriso, no brilho do seu olho, quando você fala dela. Você me disse que também teve que parar de estudar, e como ficou? Você tem vontade de voltar a estudar? Como foi essa fase? Tenho muita vontade, eu acredito muito em escrever, me ajudar muito a voltar, mas, por enquanto, agora tá muito difícil, porque eu tive que fazer a minha escolha, ou eu me mantenho, ou eu estudo. Então, eu tive que estudar. É bem caro, né? É, o curso é caro, e aí as despesas são muito altas, né? Não tem como eu manter o apartamento, manter a minha casa, tentar, pelo menos, pagar as contas diárias que eu tenho. E aí, vamos ver, aí chega no final do mês, a gente tem que ter uma surpresa, a gente nunca sabe se vai ter pra fazer a compra, se vai ter pra... Mas, eu acredito que um dia eu vou conseguir voltar a estudar. Vai, vai, vai dar certo. No caso, essa faculdade que você faz ainda é de gastronomia, que você parou de estudar gastronomia. É, meu sangue é ser chefe de cultura. Mas vai conseguir, eu tenho certeza. É, amare. Assim, a gente tá conversando há bastante tempo também, eu nem perguntei. Qual que é o seu nome? Meu nome é Júlia. Júlia. Júlia, é o seguinte, eu vou falar a verdade pra você. Eu não tô passando necessidade, esse pão não é pros meus filhos. Na verdade, isso tudo aqui é um teste social. Teste social? Isso, é um teste social que a gente faz com as pessoas. Eu já vi na internet umas coisas assim. Pois é, e hoje você que foi a escolhida pra participar do nosso teste social. A gente procura pessoas que tenham um bom coração, que consigam ajudar as pessoas, que tenham empatia pelas pessoas. E hoje a gente encontrou você. Segura esse pão pra mim, por favor. Eu quero te agradecer pelo seu coração, pela ajuda que você me ofereceu. Isso daqui poderia ser realmente assim, que eu tivesse precisando e você ajudaria, com certeza, pelo seu coração. E eu quero que você vira esse pão e olha o que tem dentro aí. Ah, tá. Isso é seu. Tudo isso? Tudo isso. Gente, não, mas peraí. Vocês tão brincando comigo, né? É verdade. Esse dinheiro é seu. Meu Deus. E isso é pouco pelo tamanho do seu coração. Nossa, isso aqui vai dar pra pagar toda a despesa do mês. Eu vou conseguir, ainda vou conseguir. Eu vou conseguir ajudar meu irmão um pouquinho. Nossa, obrigada. Não sei o que falar. Mas, Julia, na verdade, eu sei que isso vai te ajudar demais, tá? Mas, meu, com a sua história, até eu fiquei emocionado agora em saber da sua história. E não paro por aí. A gente tem uma equipe que trabalha com a gente e essa equipe vai pegar o seu contato e vai retornar pra sua faculdade, vai voltar pros seus estudos. E eu quero conhecer a sua família, conhecer a sua irmãzinha. É sério isso? Sim, sim. Pode ter certeza. Eu lembro. Você merece. Pode ter certeza. Você vai conseguir tudo o que você planejou. Fique em paz. Mas, eu conheço também muitos donos de padaria, enfim, muitos donos de mercado. Eu posso conseguir um emprego pra você e vou conseguir um emprego pra você. Claro. Então, pode ter certeza que sua vida vai mudar a partir de hoje. Vou te dar um abraço. Claro, claro.